E poucos dias antes da posse do novo presidente Taiwan, um deputado fugiu com o projeto de lei para impedir que fosse aprovado. É isso mesmo, reportagem de Malu Bacarim. A fuga aconteceu em meio a uma briga por conta de uma reforma apresentada pela oposição, que deve permitir que parlamentares recebam autorização para fiscalizar o governo e punir funcionários que fizerem declarações falsas. O deputado pegou o projeto de lei de outro homem e saiu correndo para impedir que fosse aprovado. O governo afirma que a oposição tenta forçar a aprovação de forma indevida, no que chamam de abuso de poder inconstitucional. Parlamentares dos três principais partidos participaram da confusão e chegaram a trocar socos que resultaram em ferimentos leves. A cena aconteceu há poucos dias da posse do novo presidente do país, Lai Chin Tê, também conhecido como William Lai, que ocupa a vice-presidência desde 2020. Deputados que também foram eleitos em janeiro deste ano já assumiram os cargos. O partido de Lai perdeu a maioria no parlamento para a oposição. Odora, a gente não pode perder esse momento. Já pensou aqui no Brasil alguém fugindo com a proposta da reforma tributária, a reoneração da folha de pagamento? Duvido que você já tenha visto alguma coisa parecida aqui no Brasil. Que coisa, hein? Não, a semelhante não, mas parecida. Eu estava procurando aqui, não deu tempo de eu achar. Na eleição do Davi Alcolumbre contra o Renan Calheiros, uma senadora pegou, eu não lembro se foi a lista de votação, ela pegou porque ela era partidária do senador Renan Calheiros, que estava aqui a perder a eleição. E ela pegou, eu sei o nome da senadora, mas eu não vou dizer, tá? Pegou, eu acho que a lista de votação e saiu da mesa diretora com a lista. Foi um caso que me lembrou esse caso aí desse deputado. Mas nunca vi ninguém sair correndo fugir com um projeto de lei. E aí E aí